Olá meus amigos, hoje é segunda-feira, trago para vocês o veterano vereador Ricardo Cordeiro Falo veterano porque o Ricardo Cordeiro, se a gente somar o mandado do pai dele, da irmã dele e dele já ultrapassou 40 anos de vereança Então tem uma história nessa política alcaense, o Ricardo Cordeiro E ele chama a atenção do secretário de infraestrutura de calcário Vamos ver porque ele está chamando a atenção? Com vocês, Ricardo Cordeiro Vereadores, a imprensa presente, o povo aqui presente, bom dia, boa tarde Eu gostaria, essa mensagem aqui é para o André Daer e a secretaria que são envolvidas com as máquinas Vou começar de novo Que elas olhem para as nossas regiões Que elas olhem para as vicinais Que é a localidade daquela como dos peões É difícil o ano de escola entrar lá E outras comunidades em si Gostaria também, com o André Daer Ali por trás do Grêmio Recreativo de Calcaia É aquela buraqueira que tem ali por trás Que ali cabe Ali tem três bairros grandes É o Parque Solidade, o Açude E o Parque São Gerardo Que roda ali por trás E ele olhe com os olhos ali E é uma coisa tão pequena E o buraco é tão grande E é contínuo Que ele olhe para aquele pedaço ali Só isso, presidente Obrigado, Ricardo Muito obrigado a você, internauta Dê um like nesse vídeo Compartilhe à vontade aí o trabalho do Ricardo Se quiser falar com a gente O nosso telefone WhatsApp É o 986444005 O nosso grupo